Olá meus amigos, domingo dia de estar em casa, curtir minha outra paixão que é a cozinha. Hoje eu vou fazer um prato rápido para vocês, nós estamos hoje já no domingo quase uma hora da tarde, então vamos fazer alguma coisa rápida. Hoje nós vamos fazer uma carne muito simples, uma picanha, a picanha já está limpa, eu gosto de limpar aqui. O que que você vai fazer? Muito simples, você vai pegar sal de cozinha, muito sal de cozinha, tá vendo? Não se preocupe que ela não vai ficar salgada. Já está pronta, agora nós vamos fazer a outra, que é colocar farinha, farinha de bolo, farinha de trigo, você vai criar uma capa de farinha de trigo sobre ela. ... ... ... ... Essa farinha aqui, ela vai formar uma crosta em volta, vai envolver a picanha, vai concentrar tudo o suco da picanha, ela está pronta, agora nós vamos pôr na bandejinha aqui, ela está pronta já, ok? Então está aqui, ela está pronta, agora ela vai no forno, 180 graus, o forno já está aquecido por uma hora, vai controlado quando chegar aos 45, 50 minutos, vai controlado no forno, para ver a cor da casca da farinha, para não queimar, ela vai ficar como um roast beef, ela vai ficar crua por dentro e bem macia, ok? Daqui a pouco nós vamos então pôr no forno e vamos observar depois. A nossa picanha já está no forno, agora nós vamos colocar o próximo ingrediente para o nosso acompanhamento, vai ser um arroz, um molho só, nesse arroz nós vamos colocar para fazer primeiro o bacon, nós vamos fritar esse bacon aqui, para ele ficar bem emparradinho. Depois do bacon, nós vamos retirar o bacon e aproveitar a graça que fica da fritura do bacon e colocar banana. Nós vamos fritar esta banana, nesse aceite que fica aqui no olho, que fica da fritura do bacon, o bacon fica bem emparradinho, esse é o diferencial. A gente fritar a banana, vai manchar o seu prato e vai perguntar o que você fez, você não conta para ninguém, o segredo é a banana e tem aqui as castanhas do Pará, que é para dar uma certa crocância também no seu prato. Tem que fritar bem o bacon, entendeu? Nosso bacon já está bem frito, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e tirar o bacon, você vai deixar aqui só a gordura, só o óleo. Vocês veem que ele ficou bem sequinho, bem crocante, esse é o segredo. Vamos tirar o máximo possível, o bacon. Agora nós vamos pôr a banana. Só um pouquinho, vamos tirar o bacon daqui. E por último nós vamos acrescentar as castanhas, isso daqui a pouco. vamos pôr a banana. Enquanto isso a nossa picanha está no forno. Muito bom. Tudo bom cozinheiro? Precisa de um bom vinho. Saúde para vocês. Olha a nossa banana, ela já ficou moreninha, está vendo? E esse é o segredo, ela fica bem moreninha, torradinha. Agora nós vamos acrescentar o bacon. Aquele bacon que nós fritamos antes já vai incorporar a banana. Além do bacon, agora nós vamos acrescentar a castanha do Pará. Pode ser castanha ou outro tipo de castanha, mas eu prefiro a castanha do Pará. Já, já, nós vamos acrescentar o arroz que já está pronto. Lembra que não é um aqui só. Agora nós vamos acrescentar o arroz. E mete bem o arroz para misturar tudo agora. Abaixa o fogo um pouquinho. Vamos misturando. Agora eu já desliguei o fogo. O arroz está pronto. Nós estamos só terminando de misturar. Vamos homogeneizar bem a mistura aqui. Hummm. O cheiro está delicioso pessoal. Posso provar? Posso experimentar? Posso provar? Divino. Hummm. Um fogo maravilhoso. O pessoal está servido. Vem para cá. Tá? Vem. Vamos compartilhar. Não dá agora. Quando terminar a quarentena, vocês vêm aqui. Vamos fazer juntos. Pronto? O arroz está pronto. Desliguei. Desliguei. Não era para ensinar? Não. Eu ia falar. Agora vamos ver a picanha. Acabamos de tirar a picanha do forno. Veja que ela forma essa crosta de sal aqui. Que é uma delícia. Eu adoro comer essa crostinha de sal. Hummm. Agora nós vamos ver como é que ela está por dentro, ó, maravilhosa, macia, como você põe essa capa por cima, ela concentra todo o seu suco dentro, não escapa, então ela fica muito macia, muito macia, ela está muito quente, acabou de sair do forno, vou fazer um pouco extravagante aqui, posso provar, hum, macia, deliciosa, agora vamos fazer o prato, tá bom, o prato ficou pronto, agora nós vamos degustar, hum, picanha deliciosa, saborosa, hum, imperdível, macia, um pouquinho, vamos ver os arroz, hum, é delicioso, quando você experimentar, você vai sentir a crocância da castanha, e você vai sentir uma, uma fragrância, uma sensação diferente nesse arroz, que é a banana, se você não falar, difícil a pessoa descobrir que você colocou banana nesse arroz, delícia pessoal, vem pra cá!